É uma questão de educação para o bem, que é o que deve receber uma menina de 11 anos. Nós vamos mostrar agora. Ela criou um projeto maravilhoso. Já ouviu falar do Lácrates do Bem? Ele foi criado pela Júlia de Belo Horizonte, que começou a juntar os lacres de latinhas de bebidas para vender e comprar cadeiras de rodas para deficientes físicos. Na noite dessa quarta, ela participou de um evento para entregar mais 11 cadeiras para instituições de assistência social. A cada 140 garrafas cheias, uma nova cadeira de rodas. A conta é simples, mas juntar tudo isso é bem complicado. São quase 385 mil lacres de latinhas. Agora, multiplica esse valor 11 vezes. Foi o que o projeto fez para conseguir ajudar tantas instituições de caridade. Fundamental para uma instituição, vai vir boa hora, vai ser bem usada. Muita emoção, porque a gente vai ver um menino, uma criança, que não anda, andar, né? As 11 cadeiras de rodas foram entregues durante o evento, que reuniu além de representantes de entidades, parceiros do projeto e a menina que hoje, aos 11 anos, começou com essa corrente de solidariedade. Eu nunca pensei que ia conseguir tanta cadeira, por causa que eu acreditava, mas eu nunca pensei que ia tão longe. Depois de recolhidos, esses pedacinhos de alumínio são vendidos a empresas de reciclagem. Com o dinheiro arrecadado, já foi possível doar 39 cadeiras de rodas. Isso significa cerca de 5 milhões de lacres, que depois de dois anos de campanha, não param mais de chegar. Por causa do gesto de solidariedade, Júlia já foi homenageada e recebeu vários prêmios. Em 2013, a história dela foi contada na série Mineiros de Ouro, do jornal Estado de Minas. E o trabalho não para por aqui, a iniciativa continua. Basta acessar as páginas do projeto nas redes sociais, descobrir onde ficam os postos de coleta e ajudar a campanha a conquistar mais cadeiras de rodas. A gente vê que quando a gente ajuda mais as pessoas, elas ficam mais felizes, então ajudar faz bem.